Eu ando pensando bastante em alguém que eu vou encontrar Até em meus sonhos desejo alguém para me amar A vida é tão bela e tão linda quando a gente tem o amor Pra gente se amar verdade com o calor Não quero viver mais sozinha, meu bem vem me procurar Eu tenho um amor verdadeiro e é tudo pra vida A vida é tão bela e tão linda quando a gente faz amor Vem logo depressa, meu bem vem me leva que eu vou Vem amor, meus desejos vem sufocar Vem paixão, não aguento mais respirar Vem amor, vem comigo, vem ficar Meu tesão, vem pra gente se amar Vem amor, meus desejos vem sufocar Vem paixão, não aguento mais respirar Vem amor, vem comigo, vem ficar Meu tesão, vem pra gente se amar Eu ando pensando bastante em alguém que eu vou encontrar Até em meus sonhos desejo alguém para me amar A vida é tão bela e tão linda quando a gente tem o amor Pra gente se amar verdade com o calor Não quero viver mais sozinha, meu bem vem me procurar Eu tenho um amor verdadeiro e é tudo pra vida A vida é tão bela e tão linda quando a gente faz amor Vem logo depressa, meu bem vem me leva que eu vou Vem amor, meus desejos vem sufocar Vem paixão, vem paixão Vem paixão, não aguento mais respirar Vem amor, vem comigo, vem ficar Meu tesão, vem pra gente se amar Vem amor, meus desejos vem sufocar Vem paixão, vem paixão Vem paixão, não aguento mais esperar Vem amor, vem comigo, vem ficar Meu tesão, vem pra gente se amar Vem amor, meu tesão, vem pra gente se amar Vem amor, meus desejos vem sufocar Vem paixão, vem paixão Vem paixão, não aguento mais esperar Vem amor, meu tesão, vem pra gente se amar Obrigado.